Pessoal, bom dia! Segue o vídeo, estou aqui com a BMW que a gente vai levar lá para Indaiatuba, vou virar para vocês verem aí. É a moto centralizada, sem utilizar o pezinho da moto, nenhum gancho, nenhum tipo de metal toca a moto durante o transporte. Então vamos carregar aqui, São Caetano, e vamos levar até lá o Atal Escape em Indaiatuba, só aguardar fazer a instalação do escapamento e trazer de volta. Sabadão, segue com a gente aí que daqui a pouco tem mais imagens. E aí pessoal, chegamos aqui em Indaiatuba, já descarregamos a moto, a moto está aqui. Vai guardar, colocar o escapamento, quando estiver pronto a gente vai embora. Olha quem está aí. A moto de tiozão. Guardar aqui o motor aí para a hora. Quando estiver pronto a gente carrega a minha para São Paulo. E aí pessoal, terminamos aqui a moto, vamos regressar a São Paulo. Vou mostrar para vocês como é que ficou. Ó, ficou assim o escape da moto. O original está ali, ó. E novamente, moto centralizada, sem utilizar o pezinho da moto. Se você precisa de um serviço como esse, ó. Trouxe a moto aqui, na Atala Escapes, aqui do Kleber Atala, o tiozão. Foi feita a instalação desse escape novo e a gente vai retornar com a moto lá para São Caetano para o cliente. Então, se você precisar de um serviço igual, o serviço leve traz, mais à espera. 11-948-66-6745. Pode mandar um WhatsApp aí para a gente negociar. Se por acaso você estiver quebrado e precisar de um serviço emergencial, liga. 24 horas. Estamos trabalhando mesmo na quarentena, tá bom? Um abraço aí a todo mundo que acompanhou o vídeo. Tenham todos aí um bom final de semana. Um abraço aí.